Merckx é um run and gun que exala testosterona por todos os poros. Você comanda um herói musculoso, sem camisa e armado até os dentes. Ou seja, puro suco de oitentismo. O jogo é, na verdade, continuação de um outro título de arcade chamado Comando, no mesmo estilo. A premissa de Merckx é bastante simples e direta. Basta avançar verticalmente e sentar o dedo nos soldados inimigos. Lançado em abril de 1990, o game se assemelha aos filmes de ação que se multiplicaram na década anterior. Comando para matar, Duros Matar e, claro, Rambo, são apenas alguns dos expoentes que influenciaram na criação do jogo. Você pode se aventurar em dois diferentes modos. O modo arcade, que é justamente o que diz no rótulo. É o jogo tal como nos fliperamos. E o original mode, que apesar de partilhar os inimigos e alguns chefes, tem uma história diferente e fases novas. No modo arcade, um ex-presidente americano é sequestrado por um grupo guerrilheiro na África Central. Por causa das questões políticas, o governo dos Estados Unidos não pode agir. Então delega a você, um mercenário, o trabalho de salvá-lo e destruir o inimigo. Desembarcando na praia, você tem que ir abrindo caminho até a base inimiga para resgatar o refém. Enfrentando pelo caminho aviões, tanques, barcos e helicópteros, além de centenas de soldados inimigos. Tudo de uma forma que deixaria Schwarzenegger e Stallone orgulhosos. No original mode, a história é sobre uma nação belicosa que desenvolve mísseis balísticos de longo alcance. Você é enviado para destruir os mísseis, restabelecendo assim o equilíbrio na região. Sua missão começa solitária, mas você vai achando aliados conforme o jogo avança, através das tendas. Lá, aliás, além de recrutar companheiros, pode-se também comprar itens. Cada personagem possui uma arma e barra de vida próprias. Quando se compra um item nas tendas, temos a opção de escolher qual dos personagens ficará com ele. O mesmo sendo possível quando encontramos as mega-bombas. Para escolher qual mercenário usar, é só apertar o botão de start e selecionar o soldado desejado. Seja no arcade ou no original mode, há uma boa variedade de armas disponíveis. Você começa com um rifle de assalto, que tem uma boa cadência de tiro e bom alcance, mas não dá muito dano. Já o lança-chamas é bom para aqueles momentos onde você se vê cercado de inimigos por todos os lados, além de causar um dano médio. O lança-granadas é rápido e causa bastante dano, mas seu alcance é bem curto. A arma mais potente é o laser, que tem bom alcance, mas os tiros são lentos. A escopeta é exclusiva do modo arcade. É boa para dar uma limpada na tela, quando muitos inimigos estiverem nas vizinhanças. Há ainda as mega-bombas, o ataque especial que dizimos inimigos. Elas são encontradas pelo jogo sempre em uma caixa aberta, com uma grande letra M invisível. No original mode, as mega-bombas não são partilhadas. Elas podem ser usadas apenas pelo personagem que a pegou. Também é possível usar alguns veículos que podemos tomar dos inimigos, como jipes e tanques. O jogo possui gráficos bem decentes para a época. E a jogabilidade e os controles também são bons. A música, mesmo não sendo particularmente inspirada, é boa e ajuda o jogador a entrar no clima do jogo. O fator desafio é bem equilibrado e não compromete. Mesmo em partes onde a tela está infestada de projéteis inimigos, a coisa nunca alcança níveis de um Bullet Hell, uma vez que as balas inimigas somem depois de um tempo. Basta um pouco de prática e alegria nos dedos para conseguir terminar o jogo. Mercs pode não ser um clássico absoluto, mas é um bom game dos primórdios do Mega Drive. Fãs do saudoso console de 16-bit podem conferir sem medo. A diversão é garantida. E não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeo novo toda semana. Nosso combustível é a sua ajuda. Curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. E até a próxima! E até a próxima! Tchau!